Fala galera, aqui é o FaleuPack, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, jogando Corrida pela Morte, junto com o Moço Mike. Fala galera, aqui é o Moço Mike, jogando mais um Corrida pela Morte, junto com o Moço Café. E aí galera, aqui é o Café Hernandê, tô aqui com o Moço Café. Você é o Moço Café, por favor, respeite seu poder. Tá bom então. E a gente tá aqui pra jogar um minigame muito da hora, que vai ter a minha visão e a visão do Mike, como vocês sempre sabem. Tá vendo aqui o Niancatch? Não. Esse Niancatch vai determinar que o game pra você é da hora. Vai, então ele determina, e esse aqui também determina, ó. Você? Na minha visão? Sim, sim. Volta pra minha, volta pra minha, só pra ser rapidão. Aí, pra mostrar, aqui também a gente vai fazer. E a gente perguntou... Você viu o Moço Lá no dedo? Você ouviu, né? Você estralou? Aí, ó, você viu? Você interrompeu o Moço Lá, ó. Ah, agora volta, vai. Mas a gente perguntou no último episódio lá do... Como que era? É, do The Walls no Minecraft que a gente gravou. E muita gente aprovou essa nova mudança. Que vai ter a minha visão e a do Mike. Muita gente gostou. E tem gente dando um feedback muito legal. Então a gente agradece vocês aí, porque tem muita gente gostando. Tá dando um pouco de trabalho pra eu e o Mike fazerem isso, mas tá sendo muito... Tá valendo muito a pena. Sim, gratificantes. Ô, papai, é bom, hein? Dando sugestões, né? Pra gente fazer umas transições quando a gente for mudar de visão. Pra vocês perceberem que mudou, porque às vezes fica muito confuso, né? Porque você vai vendo o vídeo e você nem acaba percebendo direito que tem aquele aviso ali, sabe? O Peck ou o Mike escrito ali. Teve gente também falando pra tirar os avisos de vez em quando. A gente vai tentar, sei lá, vai tentar com o tempo melhorar. Até porque a gente começou agora. Então não vai dar pra gente acertar e ficar muito legal com o tempo. Mas a gente vai melhorando. Mas agora, então, vamos... Já que a gente já fudeu esse aviso, vamos passar pro vídeo. Você explica, Mike, como funciona esse minigame? Eu explico. Tipo assim, esse mapa de parkour, eu falo tipo assim, moço, eu sou doido. Esse aqui é um mapa de parkour, mas é um parkour meio diferente. Tipo, duas pessoas irão fazer o mapa e uma vai atrapalhar elas com várias traps que estão preparadas pelo mapa. Tipo, eu, o moço, o Peck vai correndo, por exemplo. Daí, o cafeinado vai ativar as traps, a gente caia e morra. O objetivo dele é matar a gente. E aí, o cafeinado bugou o mapa. Olha aí, quer bugar esse trem também. Quer bugar esse trem também. Não, não vai bugar só por quê, porque a gente vai começar essa partida agora. Cheira aí! Oi, eu tô vendo vocês! Beleza, então eu e o cafeinado já passaram pelos desafios e o Mike vai... Peraí, 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 peraí. Seis, cês tá vendo eu? Tá, tamo, tô no exato momento de estar, cê tá... Cê tá... Tô nesse vitrô. Droga, vai, então eu acho que você que dá o... Começa, né? Como que cê faz aí? Deixa eu ver... Eu tenho que correr pras porta-bis, deixa eu ver se ele vai dar certo. Abriu, agora tem que entrar pra vocês. Vai, vamo, 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 droga, droga. A gente não sabe qual trap que ele vai acionar. Nossa! Nossa, mas que cê errou. Mais. Ai, esse bloco é difícil de pular. Ai, 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 ai. Ai, caii. Ai, eu fiquei, não posso cair, não posso cair. Ai, ai, ai. Eu não posso cair. Eu morri. Caraca, mas que tempo foi esse que cê acionou? Eu sou bom, pessoal, cê viu? Eu vou morrer queimado. Ah, não. Cê é ruim. Que raiva. Nossa, foi muito rápido isso aí, não pode sair, não. Ah, nem. Vamo de novo, eu quero ver o que vai acontecer agora. Bom, agora eu sou o cara que vai ativar e vai fazer o cafeinado e o Mike morrer. Então, cês tão prontos, boys? Never. Vambora. Pode contar. Vai, vambora. Pera, Mike, pera, Mike. Pera, 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 pera. Aham, cê acha que eu sabia que ele esteja, hein? Ih, bicho burro. Pera, pera. Ai, que é lento. Por que é que ele esteja primeiro? Pera. Ai. Ah, vai, seus bobos. Never. Cê é ruim. Ai, morri. Amei, Mike. Ganhei, meu ganho estranho. Ganhei. Vai, que aconteceu? Vai. Tô vendo sua visão, só vendo sua visão pra ver o que tá acontecendo. Caramba, eu tenho que pegar uma trap. Vou ganhar estranho, vou ganhar estranho. Que que é isso? Não tem trap aqui. Tô, tem um negócio invisível. O que tá escrito aqui? Ah, aqui tem uma trap. Você tá invisível aqui pra mim ou você também? O que que tá invisível aí? Tem tipo uma parede visível, um labirinto. É que eu não consigo ver. Olha pro lado. Cê tá vendo uma parede? Um vidro aqui? Não, não. Ah, então é um vidro pra mim. É a texture pack. É que nós tipo... Eu não tenho essa texture pack. Cafeado, dá um tp pro Mike pra você continuar jogando. Eu não tenho essa... Calma aí. Como assim, Mike? Você não consegue ver que tem? Um labirinto invisível. Ah, um labirinto invisível? Ah, eu tô vendo então. Você vai ter que passar nesse negócio. Aqui não tem visível não, Mike. Pra ele não é visível não? Pra mim não. Pra mim isso aqui eu tô vendo um trem chapado. Mike, me segue aqui. Na verdade eu não posso guiar o Mike que eu não tô com a textura. Então eu tenho que ficar meio que segredo pra eu não poder ser... Não, mas guia. Deve ser muito difícil. Guia, guia, guia. Vai guiando. Pode não. Mike tem que se virar ali. Mike morreu até p... Tava tp no cafeinado. Siga meu coração, Mike. Acabou. Ah, acabou. Verdade. Agora não aprendeu. Agora não aprendeu, pessoal. Agora é pra ser bom. Cê é o boi? Agora eu sou o boi. Agora cê vai morrer. Vai, então. Quero ver então cê matar nós. Cê não mata. Cê não mata um boi que já morreu? Olha, eu sou esperto. Uhul! Recebi o bugano. Ai. Ai. A nele, cara. Cê não quer ser nosso amigo? Cê não quer ser nosso amigo? Cê vai morrer nesse boi agora. Ule. Eu nem tô nesse lugar, não. Cê não vai fazer isso com a gente. Cê vai produzir isso com a gente? Filho da mãe! É ruim demais. Morreu, Peck. Diga a Deus, cê morreu já. Morre não. Isso, eu não vou passar não, hein. Eu não sei pra onde que eu vou ver. Não, não. Não morre. Não morre. Não morri. Nossa, olha essa parte. Não sei, ainda tem um bagulho piscando do lado. Eu vou ficar, vou morrer de tontura. Nossa, essa parte é difícil. Tenta passar no meio, tenta passar no meio dos dois. Isso. Vai morrer, vai morrer. Não morri não. Morri, ah, Peck. Tem que passar no meio dos dois. Ah, essa parte é difícil. Tem que passar no meio. E o Feck? Vai, Feck, você conseguiu? Passei, passei. Boa. Nossa, essa é muito ruim. Pessoal, por que eu não vejo essas paredes? Cê vê as invisíveis ou não? Ah, tem parede invisível aqui. Agora que eu tô vendo. Droga. Isso, pra esse lado aí mesmo. Ele vê invisível ou não? Não, velho. Não, vai direto, sei lá. Ah, por que eu tô pegando fogo? É cacto, é cacto. Eu não tô vendo esse trem. Eu não tô enxergando. Eu tô vendo não, eu tô lembrando só do que quero. Eu tô passando. Ó. Pega fogozinhos. Vai. Tenta. Isso, isso, isso. Agora vai. Aí. Passei desse boi, passei desse boi. Você não peita mais eu não, Mike. Você não peita eu. Porque eu sou eu. Eu me peito. Ah, que raiva. Essa parte é muito difícil. Não, não. Isso aqui é ruim. Vem, meu. Vem. Subir a escada e ir pra cima. Eu tô com medo de cair, porque eu não posso morrer de bobeira. Vai, agora vai reto. Cai. O problema vai ser aí. Você tem que pular e dar o rush pra frente. Eu tô com medo que ele vai ativar uma trap ali. Tem negócio que eu te... Já te vei, já te vei. Pra eu pular nesse trem. Ó, eu ouviu um barulho. Ah, não. Você não fez isso, não. Ah, nem, 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 nem. Eu morri em boi. Nossa, isso aqui dá uma ideia de epilepsia. Dá epilepsia, mesmo. Vai, vida. Recupera a vida. Recupera a vida. Recupera a vida. Eu tô morrendo, pessoal. Eu não posso morrer queimado. Aí. Deixa eu só paulhar pra você. Não tem como quebrar esse vídeo, não. Dá um tchau pra você. Ah, nem, você não pode ganhar esse trem, esse boi. Tem creeper aí, hein. Tô com medo desse aqui. Tô com medo desse boi. Vamos ver o 4. Muda pro 4. Ai. Ai, você vai rushando direto. Tô com medo. 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 Ah, isso não era errado. Passei desse boi. Não tem um checkpoint, não? Tô com medo. Tem que ser bom, igual um, velho. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Caralho. Você ganhou o boi? Nossa, eu tô no final. Eu tô no final. Você vai morrer aí. Você vai morrer no final. Você vai morrer nesse final. Vai morrer no final. Vai morrer. Vai morrer. ganhou, 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 brinco, susto tá fazendo pressão pro psicológico Anny, você não vai ganhar esse boi ai eu ganhei, vai, vai, vai ganhou, vai não ganhou esse boi, eu ganhei esse boi Anny, eu esqueci, tá vendo eu morri você morrer, tchau moço, morre morre, ah, Anny, isso é bom a gente não, Anny, porque eu morri bom, pessoal, pra terminar, então o cafeinado vai prejudicar a gente eu e o Mike, a gente tem que passar, a gente sabe alguma das traps mas é meio complicado, mesmo assim então, vamos lá boi, esse boi não tá entendendo não, cafeinado, você não tá entendendo ai, ai, ai caiu, caiu, bate bate, bate, bate nossa, tem um papá cuidado pra não cair nesse negócio ai, ai vem, vem, vem ai, corre, eu que lembrei nossa, que sorte que deu véi, que sorte só pode tirar as traps uma vez, pessoal não me cair na arma, pei não, sobe eu vou morrer, eu vou morrer, eu não vou morrer não, me cair eu vou morrer, pei, adeus permaneça, me cair diga a minha mulher que eu amo não, Mike, não, eu sou mulher eu não vou poder dizer pra sua mulher só porque você mesmo vai dizer eu não vou morrer, eu não posso morrer pro sol eu vou junto, eu morro junto com você não morrer, não morrer, não morrer vai, cara, não desespero minha mão morrer não, ué vai morrer vai, vai vai, quero matar vocês vai, ué porque eu levei da arma, que susto aqui, eu não sei passar essa parte não você vai na frente você tem que ligar do boi vai tem um bloco no meio droga, caí, 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 caí tô bom, eu não erro, né isso aí não será que eu sou bom mesmo? mas, a gente vai ficando por aqui vai ficar por aqui não eu quero ser o adventer mais uma vez não, não pode você não tem esse poder só pra mostrar pro pessoal o que eu devo fazer ganhei mas, não dá, já foi vou mostrar pro pessoal o que eu devo fazer agora não pode, moço pode não, não, não pera aí tá, vai você está bom já? eu não tô aqui eu não tô aqui mas, por que você quer ficar com o negócio, Mike? hã? por que você quer ficar com esse negócio? nada não mas, não tô entendendo nada não moço, calma aí, sério por que você quer coisar o negócio? ah, não você não fez isso fiz você explorou dia o mapa? não ah, nem mas, a gente vai ficando por aqui, pessoal espero que tenham gostado do vídeo a gente vai trazer porque, esse aqui é o Dead Run o nome do mapa em inglês 2 e tem o 1 e, no caso, a gente vai gravar também o vídeo do 1 então, a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e, falou até o próximo vídeo, pessoal e, falou uou pronto 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 Obrigado.